Você já ouviu falar na Instituição de Longa Permanência para Idosos, a conhecida ILPI? A ILPI é um local destinado à população idosa brasileira em que serão fornecidos cuidados, conforme as suas necessidades e graus de dependência. Assim, é uma localidade destinada a pessoas maiores de 60 anos, de ambos os sexos, onde irão residir de forma definitiva ou temporária, conforme as suas necessidades. Para se obter uma vaga em um ILPI particular, além da disponibilidade da vaga, faz-se necessário um pagamento mensal a essa instituição. Por outro lado, para se obter uma vaga em um ILPI pública, faz-se necessário se dirigir ao CRAS ou CRES mais próximo da residência deste idoso ou desta idosa que deseja a vaga. Vale lembrar, idosos de baixa renda ou que não possuam renda têm o direito à gratuidade no fornecimento da vaga da ILPI. Se a você foi negado acesso a uma vaga numa instituição de longa permanência, procure a Defensoria Pública, pois, juntamente com o Poder Judiciário, buscaremos garantir o seu direito, tal qual já ocorreu na unidade da Defensoria Pública aqui na Assembleia Legislativa em caso semelhante. Apoio 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 Apoio